Oiê! Hoje vamos fazer um brownie de M&M. Gente, isso aqui o potinho tá quase cheio. Isso aqui é uma petição tão grande que enquanto a gente tá aqui a gente vai comendo, né? É, eu acho que o melhor é a gente comprar logo de um quilo, é nada piado. Bom, vamos fazer esse brownie que é um fácil, mas tem uns segredinhos, ó. Vou te mostrar o que é. Primeiro, vamos começar por aqui. A gente vai misturar o chocolate, depois os ingredientes todos estão aí embaixo, o chocolate que já foi derretido e a manteiga, ó gente, ela tem que tá, pode tá toda derretida, pode tá muito quente. Ou, como eu fiz uma parte derretida e a outra tá só cremosinha. Vamos juntar o chocolate. Isso aqui fica tão gostoso, né? Bom pra vender, viu? Já tá praticamente derretidinho, tá vendo? Quando você mexe aí, você pode pedir pras pessoas se inscreverem no YouTube, amor. Verdade, bem lembrado. Só se inscrever no TV Cachafonseca. Não esquece, ativa o sininho, que é todo vídeo que a gente postar, você recebe um aviso, você não fica por fora. Compartilha os vídeos, dá um like, deixa o seu recado, que eu leio. Depois, acompanha a gente no portal, no site, que é o tvcachafonseca.com.br. E a carta do dia, pergunta da semana pro tarô. O ronscopo, horóxico do dia, horóxico da semana, pergunta. E eu tirei hoje, esses dias, hoje não, foi ontem, que eu fiz a pergunta do dia. Deu o quê? Saiu o ramalhete. Boas notícias. Eu não recebi boas notícias, mas eu não recebi boas notícias. Recebeu, sim. Que boas notícias. No mesmo dia, você soube que a gente ia pra Salvador. É verdade. Olha, eu tinha esquecido, foi verdade, foi mesmo. Gravar com a Ivete. Não é, que a gente gravou, essa altura do campeonato, a gente já gravou. Já passou, isso já assistiu. É que nós estamos no sábado. Que horas são, Neri? Ah, tem que esperar aí. Mauri, uma da tarde. Em Brasília, dois pra uma. É uma da tarde agora. Nosso bowl sai às sete e meia da noite. Então, nós estamos gravando. Depois vamos pra casa tomar banho e vamos ver a viveta. Aí, o que nós vamos fazer? Esse aqui cai fora. Vamos misturar os ovos. Eu vou usar essa mesma colherzinha, gente, porque tudo faz parte da mesma receita, né? Com o açúcar. Como dói, né? O quê? Misturar os ovos. Misturar os ovos. É, Neri, melhor a gente não dar pra acordar. Um minuto de silêncio. É, tem coisas. As vítimas. Mas você sabe, né? Tem aquele ditado que diz, é melhor ouvir isso do que ser surdo, né? Mas às vezes a gente repensa. Mas tudo bem. Agora eu fiquei pensando qual era... É, Neri, é melhor nem esticar a conversa. Porque pode ir pra um caminho pior, né, Rô? É verdade. Eu prefiro ficar por aqui. Foi só um pensamento que voou. Ah, puxa, voou longe, hein? Ó, vamos misturar aqui os ovos com o açúcar. Como dói. Gente, não sei, viu? O que acontece com ele, às vezes? Tem dia... Hoje ele tá nesse dia, né, Neri? Acho que ele bebeu qualquer coisa. Bebeu nada. Pelo que tomou um café da manhã, normal. Ó, açúcar com ovos, misturadinhos. Aí o que nós vamos fazer agora? Vamos juntar essa mistura a esta, a dos ovos e açúcar, com o chocolate, que foi junto, misturadinho também, juntinho. Estou pensando que eu vou precisar de um bom maior. Deixa eu pegar aqui embaixo, ó, pra não fazer lambança. Ó, vou misturar aqui que vai ficar... Ah, agora sim não vai ficar correndo o risco de cair tudo na bancada. Aí aqui a gente misturou, então, a mistura do chocolate com a manteiga, ambos derretidos. Do outro lado, a gente misturou num outro bol, a gente misturou os ovos com o açúcar. Agora a gente junta a farinha, o cacau, a baunilha. Vamos mexer. Você sabe que uma característica do brownie é não ter fermento, né? Esse tem um pouquinho, mas você vai ver que a quantidade é bem mínima. Sabe por quê? Porque tem o MM, que pesa bastante. O fermento, que é aquele... Aquela isquinha, aquele nadinha. Vamos mexer. Ah, eu não untei a forma, né? Bom, como sumiu o meu pincel, vai na mão. Espia. Ah, já foi. Gente, às vezes é mais fácil esse negócio de pegar pincel, pega a mão e passa. Então, untei com óleo, poderia untar com manteiga. Mas é muito mais fácil com óleo também, né? Tudo dá na mesa. Bom, forno já tá ali a 170 graus. Vamos colocar a massa aqui. Gente, fica pesado, isso aqui rende, viu? O gasto dessa receita vai depender, primeiro, da onde você vai comprar e que tipo de MM de confete que você vai usar. Tem umas marcas que são bem gostosas também. Deixa eu tirar mais aqui. Mas que custa quase a metade de outras marcas. Então, veja, de acordo com o teu bolso, o que você pode pagar, né? Ó, agora a gente espalha aqui na forma. Pega essa delicinha, gente. E vai jogando por cima. Gente, capricha nesse danadinho. Porque depois, o brownie, ele vai dar uma crescidinha, né? Pouca mais dá. E aí esse MM vai afundando. Ó. Forno. No que você viu. Porque essa aqui, diferente do bolo, brownie, quando a gente espeta com palitinho, o palitinho sai meio úmido. Ele tem que sair úmido e não com a massa crua. Já tá no ponto. Olha a delícia que fica, gente. Servindo com sorvetinho, vou te falar. Aí vira uma perdição, né? Olha a consistência. Primeiro, característica do brownie. Essa casquinha, sequinha por cima. E ao mesmo tempo, ó, ele bem molhadinho por dentro. E você viu como aquele pouquinho de fermento que a gente usou, não alterou não, não deixou de ficar brownie, né? Por quê? Porque tem muito MM pesadão. Tá bom, né? Mas sabe o que eu pensei agora? Hum. Legal também? Eu vou pegar um pedacinho do brownie, levar 20 segundos nos micro-ondas. O brownie quentinho com sorvete geladinho. Tá bom mesmo, hein? Nossa. Bom demais. E a gente faz pra vender. Você viu quantos segundos a gente demora pra fazer? Essa receita, como eu disse, vai depender o custo da marca que você vai comprar de MM. E basicamente é onde você compra os ingredientes. Mas é uma receita que é barata, não é cara. E dá pra você vender, ó, a assadeira é uma receita, deu todos esses pedaços, é bastante. Vamos dizer, deu uns pedaços maiores que você faz, uns 12 pedaços. Que você venda a 5 reais, ó, Lu, que você vai ter. E se você bem vendesse, perto de onde a gente mora, ou lá perto da Band, bem que a gente comprava. Porque tem hora que bate uma fominha, né, Rô? É, né? Bom, é isso. Espero que você goste. Não esquece de me marcar quando você fizer a receita. E também, segue a gente no site, tvcachafonseca.com.br. Lá tem receitas que eu faço, receitas com chefes, tem receita de família também escrita, tem dicas de saúde. Tem de como você deixar a sua casa mais bonita, dicas de decoração. Tem artesanato que vocês tanto pedem, vai lá que tem muitas dicas. Tem a carta da semana, a dica do dia. E tem o horóscopo semanal e diário também, né, Nelly? Exatamente. Você viu o dia hoje, como tava? Hoje não vi, não deu tempo. Eu vi o meu dizia hoje, que a gente tá gravando, que era um dia pra eu não questionar muitas coisas, que senão dava briga. Ainda bem que eu tô boazinha, você viu? Por isso que é bom quando a gente lê o horóscopo, gente, hoje eu tô meio briquenta. É melhor eu ficar mais sussa. E aí o dia passa bem. Bom, é isso, que eu tô meio faladeira também. Se deixar, a gente vai até a noite pro Ozeano. Beijo, até a próxima!